e sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de touro tomara que vocês estejam bem se você não me conhece ainda eu sou água marina e tô aqui para trazer para você uma leitura com as energias né de três fatos três acontecimentos que estão prestes a chegar aí na sua vida até o fim de outubro é para você que tem sol o ascendente júpiter ou a vênus no signo de touro caso você esteja lidando com alguém desse signo fique à vontade para inverter os papéis pois a leitura pode sim está espelhada também quero te convidar a se inscrever no canal curtir comentar para ajudar aí no crescimento do nosso canal considere também ser membro né tô preparando conteúdo super especial para membro a selos exclusivos aqui é acesso é antecipado aos conteúdos e também lives exclusivas para membros gratidão infinita se você desejar uma leitura apenas com a sua energia eu vou deixar o meu link de whatsapp na descrição desse vídeo também no primeiro comentário fixado lembrando que durante todo o ciclo né do signo de escorpião que é o meu signo eu estou com uma ótima promoção aí um desconto maravilhoso na leitura completa que tem uma parte intuitiva a leitura de uma hora e no fim vocês têm direito a três perguntas tá de 170 reais por apenas 100 reais até o fim de novembro então aproveita aí essa energia gratidão infinita universo espiritualidade vamos lá signo de touro que que a espiritualidade traz para vocês até o fim de outubro de 2024 a carta do carro e a rainha de paus aris leão sagitário o seis de paus e a carta da estrela uau gente do céu que que é isso hein aqui vocês precisam cuidar aí dos pensamentos de de vocês é oito de ouros manter o otimismo tá manter o otimismo porque até o fim de outubro vocês vão materializar uma grande vitória na sua vida está chegando aí uma grande vitória na sua vida um grande triunfo mesmo tá então peço que vocês adequem porque é geral é coletiva não vai ressoar com todo mundo então para cada um pode ser um uma situação diferente pode ser aqui remete muito a manifestação né nós temos a rainha de paus que a bruxa do tarô né aquela que tem o maior potencial de manifestar algo aqui e independente de ser homem ou mulher né onde uma leitura que fala de energia não de gênero é ares leão sagitário pode ser que vocês tenham aí na forte no mapa de vocês mas fala de é uma energia que remete ao trabalho também né afinal de contas o naipe de fogo ele fala muito sobre empreendedorismo e trabalho né então aqui eu vejo vocês conquistando aí um patamar um crescimento para quem está buscando crescer dentro de uma empresa dentro de um local eu vejo o seu momento de ascensão profissional aqui chegando tá de verdade porque aqui a gente tem a carta do carro que fala muito sobre movimento né é a carta do triunfo ele fala do seu desejo fala da sua garra da sua força de vontade é essa vontade de vencer que faz com que essa energia né toda da que a carta do carro carrega né faça com que você alcance o seu triunfo com que você alcance a sua vitória primeiro de tudo tem aqui motivação determinação né para que você alcance o seu objetivo e ele será alcançado né aqui pode ser em outras áreas da vida pode ser uma vitória que envolva a saúde né física mental espiritual pode ser que você tenha esteja saindo de algum momento diferente difícil né delicado que exija de você se reconstruir pode ser uma volta por cima que você está aqui sendo guiado pela espiritualidade porque a gente tem a carta da estrela mas para muitas pessoas aqui envolve até mesmo fama tá até mesmo fama vocês que trabalham com redes sociais pode ser que vocês viralizem eu vejo que não foi fácil é debaixo de muito trabalho aqui que vocês vão alcançar essa conquista ó 6 de paus com a estrela para algumas pessoas eu vejo vocês ficando famosos tá e assim também tem essa energia de aí crescimento a energia do signo de aquário que fala de vocês lidando com muitas pessoas né alcançando um público eu vejo alguém no palco ou aí numa rede social crescendo ganhando seguidores e ganhando inscritos tá um grande triunfo aqui uma grande vitória para vocês aí tá para alguns pode ser também uma cura uma volta por cima de você sair de um momento difícil delicado como eu ia falando né não concluir pode alguém ter passado por algum tipo de problema como uma depressão uma tristeza que tenha te machucado tenha te colocado lá embaixo no fundo do poço e aqui eu vejo você se reerguendo vejo você crescendo e é com muita determinação a carta do carro abrindo fala de garra e de determinação para você alcançar é esse patamar muitas pessoas é o seu momento de ascensão aqui tá de crescimento principalmente é profissional tá bom vejo algumas pessoas inclusive ficando famosas aí vamos lá para a próxima energia maravilhosa essa energia do signo de touro vamos para a próxima energia aqui né próximo acontecimento que vem até para vocês aí até o fim de outubro por favor as de copas nove de copas página de copas e o rei de ouros que é a energia de vocês fundo do deck os enamorados próxima energia que eu vejo o coração de vocês batendo mais forte né o coração de vocês uma uma sensação de vocês sendo tomados por uma sensação de alegria por uma sensação de uma sensação contagiante eu vejo vocês eu vejo o coração de vocês voltando a bater mais forte e e sinceramente eu sinto que é por alguém então eu entendo que até o fim de outubro você vai se apaixonar e eu tive que fazer uma breve pausa aqui mas né como eu ia dizendo eu entendo que vocês vão se apaixonar eu vejo um novo amor né e aqui a leitura tá puxando muito para a questão do sentimento para o seu coração então voltando a bater mais forte muitos estão período aí sozinhos e até mesmo se defendendo do amor deixando e com medo de amar sete de paus é como se vocês tivessem numa posição de autodefesa não não quero não vou me apaixonar sabe aquele aquela aquelas pessoas que querem escolher se apaixonar ou não tá agora não quero me apaixonar só que aqui tô falando coletivo que né com um entendimento difícil de que não é assim né a paixão o amor não tem planejamento né não tem bloqueio por mais que você queira bloquear a energia quando é pra ser acontece e aqui eu vejo vocês se apaixonando tá muito claro pra mim tá vocês voltando até essas essas sensações que a paixão traz né é coração batendo mais forte as borboletas no estômago para mim tá muito claro aqui né e isso vai fazer muito bem a vocês nove de copas sensação de satisfação emocional novamente principalmente para quem tá aí no quatro de copas no tédio né onde nada de novo acontece página de copas um novo amor tá chegando para vocês aí e aqui eu entendo né o página um jovem para algumas pessoas você pode ser que você se apaixone por alguém mais jovem e também eu entendo que alguém que vai falar eu vejo troca de mensagens aqui né que talvez até através de trocas de mensagens aí que vocês vão ter com alguém até o fim do mês de outubro vai trazer essas sensações né de de borboletas no estômago e eu entendo fechou com a energia de vocês todo virgem capricórnio que pode ser também alguém que vocês estejam lidando né o que vocês vão conhecer nessa energia independente de gênero entendo que seja alguém que vem para um compromisso sério uma pessoa séria uma pessoa autêntica uma pessoa que sabe o que quer né e também é uma energia bastante abundante então entendo que não seja algo um novo passageiro é um novo amor que tem essa esses auspícios e essa e toda essa como é que eu posso expressar tem toda essa empolgação de um novo amor né que tá aquela coisa meio adolescente mas que tem tudo para se tornar algo muito sério tá bom é signo de touro vamos lá para o terceiro e último fato que vem para vocês aí até o fim de outubro de 2024 por favor espiritualidade o eremita 3 de espadas 7 de paus e o mundo mais uma vez o oito o oito de espadas no fundo do deck e o dois de espadas momento de espera e talvez ver gente vou deixar claro aqui né a gente canaliza a leitura para três fatos três acontecimentos mas quem traz a mensagem não sou eu é espiritualidade são os guias são os mentores então quem conduz a mesa são eles né então aqui eu vejo uma outra mensagem que reforça a segunda tiragem o que eu entendo aqui é que um ciclo de bloqueio né um ciclo de solidão chega ao fim para vocês tá um ciclo de um ciclo aqui onde alguém feriu seu coração onde você se isolou isolou da da do amor da paixão onde você resolveu se isolar né por causa de um conflito por causa de uma mágoa por causa de uma sensação de não merecimento a me feriram partiram meu coração agora eu vou entrar em reclusão não quero vou me bloquear não quero mais me relacionar com ninguém tá então eu vejo aqui é até o fim de outubro essa solidão de vocês chegando ao fim tá chegando ao fim mesmo de uma forma repentina então aqui fortalece a segunda tiragem sim tá mas é para muitas pessoas porque para algumas pessoas a leitura vai caber todinha né da cabeça aos pés para uns uma mensagem mais importante do que a outra por isso é importante vocês ficarem até o fim do vídeo tá é mas de todo modo que eu vejo aqui que vocês vão dar uma volta por cima em relação a algo vocês vão fechar um ciclo mesmo que seja assim para alguns chega alguém né que impulsiona esse fechamento de ciclo né ajuda a romper esse ciclo de frustração de tristeza e até mesmo de negatividade com relação a vida amorosa talvez a negatividade o pessimismo né o medo de que algo um padrão se repita isso faz isso faz isso isso tornou a vida amorosa de vocês estagnada mas eu vejo que algo acontece aqui para fechar esse ciclo de uma forma repentina talvez isso aqui venha através de um novo amor um novo amor que chega de repente tá e aqui faz com que vocês encerrem um ciclo negativo tá 21 carta carta do mundo fala sobre realmente fala sobre realmente um ciclo ruim de né de dor de tristeza de mágoa que chega ao fim aí até o fim de outubro vocês vão finalizar aqui um uma jornada de solidão tá para outras pessoas pode ser sim que você é encerre com um grupo específico e comece a montar um novo cenário para vocês aí né caso para outras para outras para algumas pessoas pode ser que essa decepção seja na parte das amizades ou até mesmo familiar mas eu vejo vocês concluindo algo para iniciar uma nova jornada ok vamos lá para os signos que estão presentes aqui na sua leitura tem energia do signo de câncer o signo de aquário todos os signos o signo de virgem todos os signos de fogo ares leão sagitário os signos de terra também touro virgem capricórnio e todos os signos de água né câncer peixes escorpião estão presentes na sua leitura é isso que eu tenho para você no dia de hoje espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo desejo a vocês ótimos dias ótimas resoluções fiquem todos na paz e até a próxima leitura gratidão e até a próxima leitura gratidão e aí e aí e aí e aí